A Eucaristia nos preparar para a vinda do Messias. Por meio do testemunho de João Batista, Deus nos chama a preparar os caminhos para a chegada do Salvador e para nosso encontro com Ele em espírito de conversão. Celebrar a Eucaristia é fazer memória da misericórdia do Pai Celeste, que nos salva em Jesus Cristo. Somos motivados a nos deixar guiar para o Senhor e contemplar a Sua salvação. Cantando, vamos receber a processão de entrada. O Senhor está para chegar a noite. O Senhor é a profecia. 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 João Batista Nos convida a preparar Caminhos transitáveis Que os senhores davam a nós Em outras palavras Fazemos um apelo A conversão A mudança dessas atitudes nossas Que não promovem Previdemos então nosso coração A busca a pernais e a corda do Senhor cantando A vida grande A vida grande A vida grande O Senhor A vida grande O Senhor E a vida grande Amém. 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 ver a salvação que Jesus nos traz leitura do livro do profeta Maruti desce ó Jerusalém a veste de luto e de aflição e reveste para sempre os adoros da glória vinda de Deus cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o dia tema da glória do eterno Deus mostrará teu esplendor ó Jerusalém a todos os que estão debaixo do céu receberás e Deus este nome para sempre paz da justiça e glória da piedade levanta-te Jerusalém põe-te no alto e olha para o oriente vê teus filhos reunidos pela voz do santo desde o poente até o levante jubilosos por Deus ter se lembrado deles saíram de ti caminhando a pé levados pelos inimigos Deus Deus os devolve a ti conduzidos com honras como príncipes reais Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as folhas eternas e se enchesse os vales para apainar a terra a fim de que Israel caminhe com segurança sobre a glória de Deus as florestas e todas as árvores maduríferas darão som a Israel por ordem de Deus sim Deus guiará Israel com alegria a luz de sua glória manifestando a misericórdia e a justiça que dele procede palavra do Senhor graças a Deus para apainar a terra Amém. 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 O Senhor esteja conosco. Exato que Ele é o nosso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, no segundo lugar. Glória a Vosso, Senhor. No décimo quinto ano inteiro, quando o Distinério cessa, Quando o Môncio Pilar estava governando a Judeia Herodes estava visitado a Galileia Seu profundo das caixões da Judeia e da Caponite Lisânia estava nele Quando a Nátiz Caifás eram os seus sacerdotes Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João O filho de Zacarias, no Adesão E ele percorreu o da região do Jordão Pregando o batismo de conversão para perdão dos pecados Que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías Esta é a voz daquele que grita a acontecer Preparar o caminho do Senhor em direitações com as veredas Todo vale será aterrado Toda montanha e polina serão rebaixadas As passagens portuosas ficarão regras E os carinhos acidentados serão apainados E todas as pessoas verão a salvação do Deus Palavra da salvação Palavra da salvação As palavras do Senhor em agência Sejam percoados Os carinhos acidentados Nós estamos vivendo Esse tempo do advento Nós bem sabendo É o tempo da preparação para a vinda do Senhor Nós estamos preparando o nosso coração Para a primeira vinda Para a segunda vinda de Jesus Cristo Quando ele virá em sua glória Para julgar os seus mortos Seu reinar não terá fim Preparamos o nosso coração Para aquele grande dia Que o Cristo voltará novamente E vai nos governar E o seu reinar não terá fim Esse momento é o fim do mundo Das relações Como nós Aconhecemos No momento atual Portanto É o fim do mundo Das relações Ou dos paradigmas Ou dos critérios Nós temos na atualidade No reinado de Jesus Cristo Quando ele voltar Nós que formamos o seu reinado aqui Ou melhor Estamos iniciando Tentando na firme certeza Que o Senhor está conosco Vivenciar os valores do reino Nós então Viveremos completamente Os valores do reinado de Deus Com o início do Espírito Essa é a nossa fé É isso que nós vivemos O mundo não terá fim Mas o mundo será transformado Pela luz do Cristo Cristo que vence A morte Nos garante A vida eterna A vida eterna E a continuação Do seu reinado Nós preparamos A nossa vida de fé Preparamos A nossa comunidade Para isso Também nós O que está vivendo No terceiro quarto Amigo Semana que vem Semana que vem Estaremos preparando A comunidade Natal do Senhor Preparamos O Natal Família Para que a gente Possa contemplar A alegria Esse grande presente Que o Senhor nos dá A salvação Porque o Cristo Se encarnou No seio da Virgem Ali Deus se desona E pela encarnação No ver Todos podem ver A salvação Como diz hoje No Evangelho As palavras O que oferta E saem Mas nós sabemos Que então O tempo da divina É um tempo Muito especial Na espera E aí então O que nós Lembramos Para nós Que somos Cristãos Existe uma virtude Que é um lugar Fundamental A esperança Portanto O tempo da divina E também é tempo Da gente Evitar A nossa esperança A gente sabe Também Que o mundo Do jeito que está A gente vê Muita gente Cometendo Vestida Fazendo loucura Que falta A esperança A esperança É uma virtude Que é um lugar Fé Esperança E caridade É de verdade Nós Que somos Cristãos A nossa Esperança Não está Nos pensamentos Mas está Nos valores Do reino De Deus E os homens Do reino De Deus São eternos É Um tempo atrás Aí Perdão Agora Júlio Eu estava Lá em Ponto E a nossa Igreja Se mostra Esse ano Nesse Primeiro semestre Mais de 120 Empresários Empresários Itadanos Se suicidaram Por causa Da crise Dizia Nossa Guia Lá em Ponto Mas na verdade Por que a pessoa Que depositou A esperança A esperança No seu patrimônio Se suicida A disposição De que peça Porque é depositado A sua esperança Não no câncio Mas no câncio Mas no câncio É verdade Que nós também Precisamos Ter esperança Que a esperança Como virtude De um local Ela anima A nossa esperança Cotidiana Vamos dizer assim A esperança Essencial Que é a virtude De um local Ela alimenta A nossa esperança Temporal Que é o nosso Contingente Então nós Precisamos ter A virtude Da esperança No Cristo A salvação Que é o Cristo É que a gente Posse reche Também o nosso Coração Da esperança De continuarmos A nossa vida Com a certeza Que o Cristo Nos dá Tudo aquilo Que nós precisamos Para nós Quantas e quantas Pessoas Comentem besteiras Fazendo loucura Se decepcionando A vida Se frustrando Pessoas caindo Até em depressão Porque faltou Essa vida Tão importante Na vida Hoje Tanto toda a Riturização Com as leituras É um grande Apelo A nossa fé Para que pela fé E pela caridade Nós possamos Viver na esperança Viver com a esperança É bem verdade Que se nós Tivéssemos Tudo Já Precisaríamos Da esperança Porque quando Nós tivermos Tudo Já E não tivermos Mais necessidade De nada Quando for Sofrida Todas as nossas Carências É porque nós Já vivemos Plenamente O reinado De justiça Nossas carências Totalmente Serão Subidas Somente Infermadas A gente A gente sabe Tanto bem É uma esperança Importante Na nossa vida Porque mesmo As pessoas Que têm Muito 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 Dinheiro Nunca Têm Sua Sique Porque Porque sempre Falta Alguma Coisa Exato Assim Todos Nós Sempre Precisamos De alguma Coisa Até Muito Positivo É isso É Todos Nós Sempre Precisamos De alguma Coisa Nossa Por mais Que a gente Tenha Por mais Que a gente Esteja Se sentindo Completo Somos Somos Presença E Carência Por isso Nós Precisamos Da Vitória Da Esperança Que a gente Continua A nossa E o tempo Da vivendo Com esse tempo Que a gente Alimenta Com o coração O Senhor Dá Essa Que eu Posso Esperar Que eu Posso Ter esperança Apesar De todas Essas Antigüidades Que eu Tenho Relacionamento Problemas De relacionamento Em casa As dificuldades Nas nossas Relações Como que a gente Gostaria De modernar O nosso Pósforo Para que Ele se Engage Perfeitamente Naquilo Que eu Penso Ele E daí Vem então Nossas Brigas Nossas Discussões Nossas Contemplas A gente A gente Se sente Mal Mas Às vezes De se Esperar Já é preciso Nessa hora Que Deus Senhor Dava Esse Salve Maria Para que Eu Posse Vive A esperança A esperança Que um dia Todos nós Que a favor Que nos Amores Todos nós Possamos Viver Plentamente Esse Valor Do Reino De Deus Então O pessoal Jesus Que hoje Alimenta O nosso Coração Dessa Vem Espera E vamos Para os Pé Vamos Confessar Na nossa Pé Crendo Em Deus Pai 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 Cida Amém. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que a voz de João Batista desperta em nosso desejo de percorrer o caminho da confissão e da paz, pelos presentes Júlios. Vinde, Senhor, e salvai-nos do lado do caminho de noite. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, sobre a vossa igreja e sobre todos os agentes de pastoral, vos pedimos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde sobre os que atuíram nos caminhos de Jesus e constroem a nova terra, vos pedimos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde sobre os tristes e desanimados para que recuperem a alegria e a esperança, vos pedimos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde sobre os doentes, os profissionais de saúde e os ministros dos enfermos, vos pedimos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde sobre os desempregados, os pequenos agricultores de empobrecidos e todos os que têm seus direitos violados, vos pedimos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde sobre o nosso diálogo do Luís e sobre o nosso Pai, Padre João Benedito, que comemoram o aniversário de suas ordenações, para que sejam sempre iluminados pela Espírito Santo, vos pedimos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. 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 Amém. 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 Por isso nós nos nos ligamos santificarem pelo Espírito Santo. As oferidas que nos apresentamos para serem consagradas. Afim que se tornem o corpo do sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e nos mandou celebrar este mistério. Para celebrar o Espírito Santo. Amém. Na noite em que a ser entregue Jesus falou, deu graças ao Partido, e deu assim aos discípulos dizendo, Tomai todos o comendo, isto é o meu corpo, e será entregue por vós. ... Do mesmo modo ao fundo da sede o cálice em suas mãos, deu graças novamente e eu devo a seus discípulos dizendo, Tomai todos o que virei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isso em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador, Salvador, Salvador Vós ter graças Certo para nós e Cristo Certo agora Pai Eu amarei o vosso fim Deus te abençoe o vosso salvo Deus te abençoe o vosso salvo Deus te abençoe o vosso salvo Deus te abençoe o seu Enquanto mais esperamos A sua promessa é o amor Que ainda nós nos oferecemos A bênção de graças Precisamos nos liga em esta verdade Viva o Senhor Viva o Senhor E aí, com bondade, a oferenda na vossa vida, em vencer o Senhor Cristo, e nós que possuímos o Cristo. Considente, apretando-nos com o corpo do sangue do vosso Filho, sejamos refletir o seu cheiro do sangue, nos manejamos em Cristo, que sou por vossos olhos do Espírito. Assim, com o vosso Senhor, o vosso Filho. Que Ele faça de nós a oferenda por fim, que alcançamos a vida eterna com os vossos anos, a cristalina em Deus, os nossos compostos e mágicas, e todos os santos, que nos vençam, e 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 que nos vençam. Alei, que nos vençam, e que nos vençam. E agora nós nos vençamos, ó Pai, desses aconselhos da nossa reconciliação, sendo a paz e a salvação do mundo inteiro, mas na fé, na verdade, a paz do Senhor, em todo momento, o nosso servo, contendo o nosso bispo Vicente, com os bispos do mundo inteiro, que é um povo que conquistás-nos. Graças ao Pai, nosso Senhor! Abre-me as festas, a vossa família que está aqui na vossa presença, e em vós, Pai, misericórdia, todos os nossos reis e vidas expressos pelo mundo inteiro. Graças ao Pai, nosso Senhor! Abre-me as festas, e os nossos irmãos e irmãs, a cura-feira dessa vida, que vocês, o meu Deus, que eu que passei na amizade, me ensinarei as festas, e os nossos irmãos e irmãs, que nos vençam, me enviarem a nossa glória, por isso que sim, nós somos. Amém! por ele traz o mundo do treino e da graça por Cristo não recebemos a voz do Pai do Pai do Deus nominada pelo Espírito Santo toda a honra e a glória para sempre recebemos juntos por confiança e oração do Senhor Jesus Cristo Jesus Pai doce, Pai doce, Pai doce, Pai doce santificado seja o nosso nome e em nós o nosso reino seja feita a nossa vontade assim na terra como o céu o nome do nosso caralho de Deus perdoada as nossas doenças assim como o nosso perdooso aquele que ele tem e não nos deixeis cair a infecção mas o caralho de novo irmãe nosso Senhor Jesus o nome do Senhor Pai doce hoje com vossa paz o espaço com vossa misericórdia seja o seu perigo o pecado protegido os seus perigos o atribuído da esperança para nos afinar com o seu salto o nosso reino o nosso reino o reino o reino o reino o reino o reino Senhor Jesus Jesus licença e vós vossos aprovações eu vos deixo a paz e vos dando a minha paz não lhes os nossos pecados mas a determinar a nossa vida mas o nosso desejo a paz a paz a paz a paz a paz o Senhor esteja sempre convosco amém salvei Deus desejou a paz o Senhor Vamos lá. 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 os nossos corações, para que ele falecer quando que saiba por onde a encarnação pode sofrer. Por sua paixão e morte, por seus filhos, por sua defesa, por seu crescimento, por que isso pode sofrer. Porém, Deus. Alimentado com a superação espiritual, nós nos obrigamos a Deus pela participação da sua caristia. Vocês se lhes ajudaram com os santos de Deus ou nos queridos e colocaram nossas esperanças nos bens eternos com o preso de nosso Senhor. Amém. O santado é a luz da luz da comunidade. Fala, João. Ao comemorarmos o aniversário de sua ordenação sacerdotal, nós agradecemos a Deus o chamado que Ele te fez. e agradecemos também a sua resposta a Ele. A exemplo de Maria, disse sim e colocou a sua vida à disposição do reino celeste. Quis, por exemplo, de Deus nos dar a graça de trazer-o até nessa comunidade. Por isso, nesta data, queremos te dar o melhor dos presentes. Orar a nossa Mãe Maria para que a liderança dê ao Pai pela sua proteção, perseverança e felicidade. as marinhas cheias de graça de graça. O Senhor é o Deus. Ele é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. e o Senhor é o Senhor. o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, agora podemos gritar pelo seu darling, pelo seu sangue, pois o Senhor é o Senhor, Tu, tu és sacerdote da sítio, tu és sacerdote da sítio, segundo a palavra de meu princípio. Tu, tu és sacerdote da sítio, tu és sacerdote da sítio, segundo a palavra de meu princípio. Tu, tu és sacerdote da sítio. Tu, tu és sacerdote da sítio, segundo a palavra de meu princípio. Tu, tu és sacerdote da sítio, segundo a palavra de meu princípio. Tu, tu és sacerdote da sítio, segundo a palavra de meu princípio. Tu, tu és sacerdote da sítio, segundo a palavra de meu princípio. Então, vamos fazer um dos nossos avanços. Primeiramente, hoje foi o dia da campanha, o dia onde a arrecadação das doações é que vem a Natal Segundário. É um tempo que ainda em uma semana nós vamos fazer, vocês podem pegar a secretaria da paróquia, as notas doações para os todos. Então, vamos fazer uma bela sexta de Natal para os nossos irmãos. Também, em tempo da diventa, em tempo de convicção, ouvindo a demissão de João Batista, a voz que tentamos do exército, para que nós possamos enxergar a salvação, é preciso que as montanhas, que é por isso, as montanhas dos nossos pecados, que sejam arrebaixadas, portanto, é um tempo de convicção, no tempo da diventa. Nós vamos atender a sítio da sítio e da sítio e da comunidade, para atender as convicções de Natal, no dia 19 de dezembro e no dia 21 de dezembro. No dia 19 de dezembro aqui, a sítio e 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 a sítio. Também na sítio efeitos da comprensção na σítio e sítio e a sítio e a sítio e a sítio, todos nós estamos convidados. Também estamos enfrentando uns cartazes sobre o resultado deste jornal, que nós fizemos no mês de março e avião, dentro da primeira fraternidade e da Palésia, nós estamos expondo o resultado, a secção pública na cidade, Você pode olhar os quadros de árvores bem acreditados ali E também estar disponível de sair da paróquia Convidamos todos vocês também para preparar o Natal em casa, na família Participando da novena de Natal, não me preocupamos, né? Essa semana também temos duas companheiras importantes Nossos quadradores, no Parque dos Estados Será possível jogar o trigo, o Arrhenia e o Senteira E no dia 12, quarta-feira, a missa de procissão Também quinta-feira, dia de Santa Lucia, também nos jovens Nós vamos ter com a nossa comunidade uma missa dedicada à bênção dos jovens Comunidade de Santa Lucia, para o Rainha, a missa de procissão Em procissão, às 19h, não tem Ontem foi um dia também de apagulada a Conceição de Nossa Senhora E se você quiser fazer esse momento de introdução Você pode deixar por aqui, nós estamos aqui no início A imagem de apagulada a Conceição Você pode rezar ali os pés em uma mão de Conceição Aproveita a passada em que o presente está muito comigo Com muito amor e carinho, a comunidade preparou-se o presente Para você preparar a vontade de Jesus no seu coração Então vamos receber a bênção de Deus O Senhor esteja com o vosso Ele está com ele em nós 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 Nossa Senhora Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso O Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Nós temos todos uma boa semana E de paz, o Senhor nos vai cùngando Graças a Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL